E aí, como é que estamos? Como é que tá pintando esse sábado? Tô um pouquinho longe de vocês, eu tô num fuso horário um pouco diferente, por isso que andei um pouquinho ausente, tinha que resolver os problemas familiares aqui na Espanha, mas com as maravilhas do zap zap, da internet, do Instagram, a gente pode tá junto, só ajustar um pouquinho o horário. E vamos conversar um pouquinho, eu botei uma caixinha de perguntas essa semana, porque eu queria agradecer primeiro que tem bastante gente que entrou, 33 mil no canal, gente, virei blogueira depois de velha, virei meio sem querer, influencer, eu adoro isso. Agora eu só espero os presentinhos, os recebidos, estão chegando pouco, gente, tá chegando pouco o jabaculé. Essas blogueiras vivem mostrando caixinhas que recebem, eu não recebo caixinha, mas enfim, vamos continuar, né, ver se o povo se anima. Então, eu falei hoje, eu falei que hoje ia fazer um, dar um repasso, né, repassar um pouquinho, rever todos os conceitos de low carb, de cetogênica, pedir pras pessoas mandarem perguntas pra, exatamente pras pessoas que entraram novas aqui, que tão seguindo e de repente faz pouquinho tempo, ainda não sabe muito a que veio, então pra botar um pouquinho a coisa no contexto, rever um pouquinho os conceitos de low carb, de dieta cetogênica, né, de jejum intermitente, sobre o qual as pessoas têm muitas dúvidas. E eu pedi, eu botei uma, deixa eu botar outra orelha aí, que aí fica mais confortável. Eu vou ver aqui umas perguntinhas, eu botei pras, pedi pras pessoas mandarem perguntas, né, e eu achei, tem algumas assim que eu achei engraçadas, né, que eu vou, eu vou comentar com vocês, porque não, assim, não é muito no contexto do que eu queria falar hoje, mas vai ter uma passagem rapidinha. E só pra sentir um pouquinho como a coisa virou uma coisa complicada, né, o emagrecimento virou aquela coisa complicada, aquela coisa sofrida, aquela coisa difícil do não consigo, do meu Deus do céu, será que você é gorda a vida inteira, a minha celulite, a gordura localizada, a gente fez assim, criou um monstro, né, um monstro que alimenta vários tipos de indústrias, quer dizer, nós alimentamos a indústria dos alimentos processados por um lado, que nos engordam, nós enriquecemos a indústria farmacêutica porque esse tipo de alimentação que as pessoas banalizaram, normalizaram, que consideram normal, está nos deixando doentes, diabéticos, obesos, hipertensos, com gota, enfim, as pessoas tomando muito remédio. E ao mesmo tempo se criou toda essa indústria paralela, né, do emagrecimento da boa forma, na qual nós também deixamos uns bons dividendos, né, às vezes almejando uma coisa que é louca, que é impossível, que foge do nosso biotipo, que foge da nossa realidade, e passamos a procurar uma perfeição que não existe, em vez de procurar saúde, em vez de procurar bem-estar, em vez de procurar um pouco o que eu sempre falo, que é o meu objetivo de levar as pessoas a conseguir a melhor versão deles mesmos, se você tem 1,60m e tem uma estrutura óssea X, você não vai virar uma top model, mas você pode virar uma pessoa saudável, com uma boa imunidade, com um corpo forte que te atende, né, de 1,60m, né, crescer, fazer crescer eu ainda não aprendi, né, sobretudo depois de adulto, mas enfim, mas para contextualizar um pouquinho essa, essa fala aqui, é porque algumas perguntas que eu recebi, eu achei muito curiosas, né, uma pessoa me perguntou, doutora, é verdade que tem um batom que emagrece? E eu fico assim, pasma, porque eu realmente não sei de batom nenhum que emagrece, mas acredito que qualquer coisa, qualquer coisa que as pessoas me digam que vira um anúncio, que vira um comercial de qualquer cinta, de qualquer gel, de qualquer chacoalhação, de qualquer shake, de qualquer batidão lá de proteínas, de colágenos, de chás emagrecedores, qualquer coisa que as pessoas me digam que viram por aí, eu acredito porque, primeiro pelo desespero das pessoas, né, o mundo, o universo está gordo, inflamado, doente, levado a isso por um tipo de alimentação que foi normalizada, quer dizer, hoje em dia é normal as pessoas terem refrigerante nas geladeiras, é normal ter comida pronta, é normal comer fast food, é normal encher a cara de cerveja de quinta a domingo, é normal comer um monte de ultraprocessado, ser viciado em pão, ser viciado em biscoitos, e normalizamos isso, né, a nossa civilização, a nossa sociedade normalizou esse tipo de comportamento, que só tem um resultado, né, engorda, 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 e traz todas as consequências que o sobrepeso, que a obesidade traz, né, nos deixa inflamados, a médio prazo diabéticos, hipertensos, com todas as consequências da inflamação e do diabetes, que a gente já está familiarizado, e que parece, até estamos aceitando como ser normal, depois de meia idade, pelos 40, pelos 50 anos, parece que a gente já tem que estar bichado, que a idade chegou, que você está sujeito a remédio pro resto da vida, e por aí vai, então se a pessoa me pergunta se tem um batom que emagrece, ela deve ter visto isso em algum lugar, óbvio que o batom não emagrece, não há batom que emagrece, como é que um batom vai emagrecer, né, o que emagrece, o que faz o corpo queimar o excesso de gordura corporal, porque o emagrecimento não é perder quilos na balança, não é perder a paciência, o bom senso, o que emagrece é fazer o corpo queimar o excesso de energia armazenada, a reserva de gordura corporal que o nosso corpo armazenou, porque foi oferecido a ele um excesso de energia, ele foi obrigado a armazená-lo, normalmente na forma de carboidratos refinados, e tem como característica que além de se aproveitar, quer dizer, de se transformar em glicerídeos, ser armazenados sob a forma de gordura, eles têm a capacidade de nos deixar constantemente esfomeados, constantemente com fome, constantemente com desejo de comer, de querer mais, de não resisto, de não consigo, né, essa é uma característica que a proteína não faz, que a gordura não faz, mas que o carboidrato refinado, né, os ultraprocessados, as farinhas, os açúcares fazem, então você não consegue parar de estar sempre beliscando um pãozinho, um biscoitinho, um chocolate, uma balinha, né, porque ninguém corre para beliscar um bifinho, né, você não tem esse impulso, você vai comer teu bife na hora da refeição, não, aquilo vai te fornecer uma saciedade X, duas, três horas ou quatro, e vai ficar bem, se você não tiver um hábito de comer menos vezes ao dia, mas enfim, você pode perfeitamente se alimentando com a quantidade adequada de proteína, gordura e um pouco de carboidrato, você consegue se alimentar duas, três vezes ao dia e fica bem, e no entanto, quando você faz uma alimentação industrializada na base de, começando o dia com um suquinho, com um pãozinho, com biscoitinhos, com bolachas, com granolas, com coisas que são muito ricas em açúcares, provavelmente daqui a uma hora, duas horas, você já está com aquela queda de energia, com aquela vontade de beliscar mais e você vai correr para o pão de queijo, para mais biscoito, para a bolachinha, para a barrinha de cereal e aí por diante, aquilo vai ser repetir seis, sete, oito vezes ao dia. E claro que isso vai trazer uma porta de energia muito maior do que o corpo precisa, né, você vai ficar armazenando, porque quando o corpo não sabe, não tem o que fazer com aquela glicose toda que entrou, já aproveitou, as células já pegaram a quantidade que precisavam, nós temos um sistema muito complexo, regulado por um hormônio chamado insulina, que é segregado pelo nosso pâncreas, que faz com que esses açúcares, quando saturada a nossa necessidade imediata e a nossa capacidade de reserva de açúcar, que se faz na forma de um açúcar de cadeia longa chamado glicogênio, do qual nós temos uma capacidade de armazenar mais ou menos mil calorias, quando nós ultrapassamos isso, a insulina continua estimulando o fígado a transformar o remanescente de glicose entre glicerídeos e empurra para dentro das células gorduradas. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento alimentar, que infelizmente está normalizado pela nossa sociedade, pelo nosso modo de vida, aquele café da manhã que estão te dizendo que a refeição mais importante do dia, mentira, não há refeição mais importante, isso, essas coisas são, a gente tem que distinguir muito o que é uma hipótese do que uma tese, do que uma coisa, uma ideia que me ocorre, eu acho que isso pode ser desse jeito, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala no experimento científico, no trabalho científico, você primeiro tem uma ideia. Pelo conhecimento que eu tenho disso e disso ia mais bem igual a você, eu acho que isso pode estar acontecendo desse jeito, isso é uma hipótese, você imagina que aquilo pode ser assim. Isso foi o que o doutor Ansel Keis fez em 1958, quando ele achou que as gorduras animais ricas em colesterol seriam a causa das doenças cardíacas, do infarte, porque naquela época os meios bioquímicos, enfim, de pesquisa que seriam, obviamente, mais limitados que hoje, e quando se autopsiava uma pessoa que tinha morrido de infarte, se achava muito colesterol naquela lesão. Então ele elaborou essa hipótese, onde gordura animal igual colesterol, igual entupimento do cardíaco e igual morte, ele elaborou essa hipótese. E essa hipótese, durante anos, foi o que se tinha, uma ideia de que aquilo podia ser assim e que começou a fazer crescer enormemente a indústria dos óleos derivados de grãos, das margarinas, de substituir os alimentos animais por outros alimentos normalmente de origem vegetais, normalmente de origem de cereal, levou a enorme expansão da indústria alimentar, porque aquela comida de verdade, aquele bicho planta que se comia até então, estavam dizendo que aquilo fazia mal. Então resolveram inventar, fazer uma experiência com comida industrializada. O que nós sabemos hoje é que nem essa hipótese tinha comprovação, quer dizer, na hora que se tentou provar de fato a influência da dieta ou do alimento de origem animal na gênese da doença cardíaca, foi um fracasso estrepituoso porque não é assim que a banda toca, não é a carne que provoca infarte. E nós criamos um monstro de comida industrializada, que depois a indústria foi se sofisticando, sempre visando aquele intuito de lucro, foi fazendo esses produtos cada vez mais palatáveis, mais acrescidos de açúcar, sal, glutamato monossódico, acidulante, gordura hidrogenada, tornaram esses produtos irresistíveis. E aí isso foi mais ou menos nos anos 80, na década de 80 do século passado. E aí a epidemia global de obesidade explodiu em 10 anos, os índices de obesidade multiplicaram e hoje em dia nós temos essa tragédia que nós temos andando nas ruas por aí de pessoas enormes, resistentes à insulina, diabéticas, com problemas articulares, com problemas de ligota, com problemas de hipertensão, com problemas de um monte de coisa. Eu costumo sempre dizer que 70% das coisas que levam hoje as pessoas aos consultórios médicos são de causa alimentar, porque não só são esses problemas, digamos, maiores de diabetes e tal, mas é a enxaqueca, sinusite, a rinite, o refluxo, a zia, a gastrite, o intestino preso, problemas articulares, problemas de fadiga, problemas de baixa imunidade, problemas de, enfim, de esporão, de calcanhar, de psoríase, problemas inflamatórios, que estão levando as pessoas para os consultórios médicos, porque até essas doenças, por exemplo, a psoríase, vamos dizer, ah, mas a psoríase cura com alimentação? Não, a psoríase não cura com alimentação, mas a condição inflamatória que a comida industrializada provoca, piora qualquer doença inflamatória crônica, como, por exemplo, a psoríase ou as doenças reumáticas, enfim, que normalmente costumam melhorar muito quando a gente faz essa modificação de novo para padrões alimentares mais naturais. E aí vou entrar um pouquinho, vou começar a entrar, aonde que entra aí o carbo cetogênico o jejum intermitente, e por que que entra aí, e por que que não é uma dieta de moda, eu fico muito fula da vida quando dizem que é uma dieta de moda, porque quando é mais do que óbvio que a moda foi esse invento que tentou se fazer de cereais e granolas e barrinhas de cereais, e que obviamente não deu certo, porque nós não estamos melhor do que 50 anos atrás fisicamente falando, nós estamos muito pior, e se não pega qualquer foto dos seus pais, dos seus avós, das suas avós na praia, estavam magrinhas, com aqueles maior catalina, mas não tinham pingo de celulite, as pessoas, os homens usavam cinto para segurar as calças, hoje em dia os homens não conseguem mais, enfim, os cintos estão, quem usa cinto está escondido embaixo daquela pança, as crianças estão ficando obesas, os adolescentes estão já com muitos problemas derivados da má alimentação, ovário micropolicístico, acne, enfim, um bilhão de coisas derivadas da resistência à insulina, da inflamação crônica, etc. Então, por que que eu hoje em dia trabalho praticamente, eu diria que quase de maneira exclusiva, sobretudo no quesito emagrecimento, no quesito controle das taxas laboratoriais, eu trabalho quase exclusivamente com localidade cetogênica e jejum intermitente. Quase exclusivamente dizendo porque uma das coisas que a gente tem que saber, porque o além de medicar, nutro, a sua dietista, então atender a necessidade específica de cada paciente. Então, às vezes não se ajusta a uma determinada pessoa, mas que é a estratégia alimentar que melhor performa, quer dizer, que é mais, eu diria fácil de aplicar, não é? Porque é fácil, é um fácil que virou difícil por uma razão muito simples, as pessoas estão viciadas em comida industrializada, em produtos alimentares, em produtos industrializados comestíveis, não gosto nem de chamá-los de alimentares, tem pessoas que se ofendem quando a gente fala de comida lixo, porque dizem que tem gente que passa fome, que não se pode falar de lixo, produto. Eu, enfim, discordo um pouquinho disso, mas também não estou aqui para entrar em polêmica, então eu vou chamar de produto industrializado comestível, porque eu me recuso a chamar isso de comida, né? Da maioria das coisas que as pessoas normalizam hoje ter na geladeira de casa, os refrigerantes, as pizzas prontas, as lasanhas milanesas, nuggets, muitos embutidos, né? Blanquete, peito de peru, se você vai pegar, olha a composição, aquilo faz muito tempo que deixou de ser um alimento, uma comida, para virar um produto da indústria praticamente química, né? Cheio de aditivo, cheio de corantes, um excesso de sal, um excesso de açúcar, porque interessa. Não é o valor nutricional que esse produto vai ter, o que interessa é que ele enche o bucho e provoque um prazer irresistível a ser ingerido. Então, sabe aquele negócio que tem na propaganda alguns salgadinhos, né? Que você não consegue comer um só, e você não consegue. Você não consegue ou não consigo, ninguém, né? Se você abrir uma bolsa de batatinha frita, um pacote de batatinha frita, ou de salgadinho de milho, aquele que é o líder do mercado, enfim, você não vai conseguir comer um só, porque você vai sentir um impulso irresistível de detonar o pacote todo, porque a exata combinação de sabores, de doce, salgado, azedo, o glutamato monossódico, o sabor umami, vai fazer com que você tenha um impulso de comer e comer e comer, para repetir aquela sensação de prazer que aquilo vai te produzir. Porque todos esses produtos estão nitidamente desenhados para gerar esse tipo de comportamento. Então, nós estamos diante de um modelo alimentar, o nosso modelo alimentar atual, é um modelo que além de engordar, além de não ser saudável, além de brincar com a nossa imunidade, de nos deixar inflamados, é um modelo alimentar que promove, por ser enormemente satisfatório ao paladar, promove a compulsão alimentar, promove a, como eu diria, a abolição da vontade, né? Da vontade de dizer não como, porque a vontade e eu quero comer mais prevalece. Então, é uma coisa que você escuta muito, você fala, não consigo, não consigo. Como é que a pessoa consegue não ter controle sobre o que come e o que não come? Olha a loucura que nós chegamos. Chegamos a um ponto onde nós não temos controle, não somos capazes de decidir o que queremos ou não queremos comer, ou não conseguimos ter autoridade de dizer, vou parar de comer agora. Olha que loucura, né? Por quê? Porque esses produtos são quimicamente desenhados para se tornarem irresistíveis. E aí, esse estímulo que eles fazem em cima dos nossos neurotransmissores cerebrais, especificamente em cima da dopamina, que age num lugar do nosso cérebro chamado núcleo acúmulo, ele enche dopamina cada vez que tem um estímulo de sabor importante, nos deixa, é como qualquer droga, como a cocaína, a cocaína faz isso, nos deixa desprovidos da vontade de reagir, da vontade de negar, né? Porque às vezes se fala muito isso quando as pessoas têm uma adição por alguma droga ilegal, né? Ah, mas não para, é viciado, e a gente fala isso com muito preconceito. E no entanto, se nos dá um pacote de batatinha frita, nós não conseguimos parar. É fácil julgar os outros, claro, batatinha frita é legal, vender no mercado por uns poucos trocados, você pode dar para as crianças, normalizamos o fato de introduzir para dentro com maior fruição, com prazer, esse tipo de coisas que quando você vai ver a composição, lá dentro não tem coisa que preste nem de amostra. Em alguns alimentos infantis ainda ele tem a cara de pau de colocar enriquecido. Você só enriquece aquilo que é naturalmente pobre, né? Você não precisa enriquecer um tomate, um morango, você não precisa enriquecer um bife, você não precisa enriquecer um, sei lá, melão, você precisa enriquecer uma farinha que foi desprovida de tudo que tinha de nutritivo lá em vários e vários processos de refino, de branqueamento, que vira um amido puro, né? Então você precisa enriquecê-la porque aquilo ficou praticamente sem nutriente nenhum, né? Foram as intolerâncias, enfim, tudo isso que pode provocar. Então onde que entra aí a estratégia da low carb? Por que a low carb funciona? Por que a dieta cetogênica funciona? Por que o jejum intermitente funciona? Então vamos começar definindo um pouquinho, lembrando um pouquinho a definição do que é low carb, do que é cetogênica e como funciona o jejum intermitente. Então a gente fala de dieta low carb, que é uma expressão em inglês que significa dieta de baixo carboidrato. Quando nós ingerimos, quando nós fazemos a composição do nosso prato, da nossa refeição, aonde vai predominar? A proteína, a presença é a proteína animal, porque lembrar que muitas pessoas me perguntam, ah, posso fazer cetogênica sendo vegetariana? É dieta de predomínio carnívoro, tá? Nada, não estou aqui discutindo o mérito da dieta vegetariana, estou dizendo que dieta low carb, sobretudo dieta cetogênica, é dieta de predomínio carnívoro. É quase impossível fazê-la na base de vegetais, porque os vegetais, por mais que você consiga fazer uma associação de vegetais que te dê um teor de proteína adequado, dificilmente você vai conseguir que essa proteína seja condensada numa proteína de alto valor biológico. Quem faz isso é a carne, o ovo, o peixe, o frango, não é o vegetal. Então, a princípio, a dieta low carb e a cetogênica são estratégias alimentares de base carnívora. Então, nós confeccionaríamos o nosso prato com uma boa porção de proteína animal. Nós colocaríamos uma porção razoável de gorduras boas, de abacate, de nozes, de castanhas, poderíamos colocar óleo de coco, azeite de oliva, banho de porco, manteiga, enfim, sementes. Nós poderíamos colocar esse tipo de gordura no prato e nós colocaríamos um teor de carboidrato que seria inferior na dieta low carb a 100 gramas de carboidratos líquidos por dia. O que são carboidratos líquidos? A gente chama de carboidrato líquido o carboidrato total de uma planta, de um vegetal, deduzindo a quantidade de fibra. Então, carboidratos líquidos igual, carboidratos total menos fibras. Ah, mas meu Deus, que coisa complicada, como é que eu calculo isso? Você pode calcular de várias maneiras. Tem vários aplicativos, eu já coloquei aqui várias vezes o fat secret, que conta lá calorias, carboidratos líquidos, proteína, você tem lá, pode ver a composição nutricional de cada alimento, ou a proporção de nutrientes em cada alimento. Mas como é que se faz de maneira fácil para não errar nessa conta? Sobretudo se você está começando a querer fazer dieta low carb e não está a fim de queimar muito a mufa, porque já está achando tudo muito complicado e além do mais tem três vizinhas, a sogra e uma tia que te dizem que isso não vai fazer bem para a saúde, né? Então, o que é que você faz com esse carboidrato no início do processo? Você escolhe somente vegetais que crescem acima do solo. Chuchu, quiabo, aspargo, abobrinha, berinjela, todos os tipos de folhas, fagem, sei lá, aquela outra verdinha, ervilha, tudo que for verde, vermelho, amarelo, crescer acima do solo você pode incluir nessa dieta. Por quê? Porque esse tipo de vegetais tem o que a gente chama de uma carga glicêmica baixa, quer dizer, o teor de carboidrato, eles são muito fibrosos, então, e ainda tem o conteúdo adequado de fibras para o nosso intestino, depois podemos falar da diferença entre essas fibras e as fibras dos cereais, né? E você, quando você come, por exemplo, uma alface ou uma abobrinha, você está comendo mais ou menos quatro, três a cinco gramas de carboidrato líquido por cada cem gramas de produto. Você vê que é uma coisa que você vai comer bastante e, no entanto, o carboidrato líquido, aquela glicose que vai entrar na tua corrente sanguínea vai ser pouquinha. Ah, por que que no pão, por que que no cereais? Primeiro lugar, porque eles têm uma quantidade, quer dizer, onde uma abobrinha tem três, quatro gramas de carboidrato líquido por cem gramas de produto, um pão, uma farinha, tem entre 30 e 60 gramas de carboidrato líquido, dependendo da composição do tipo de farinha que você usa, né? Nem falar no açúcar que é praticamente, né, que tem cem por cada cem, né? Então é muito alto. Então, ah, mas eu posso comer uma batata doce na dieta low carb? Você pode comer uma batata doce, mas aí você, se você quiser se manter em low carb, você vai ter que calcular quantos carboidratos líquidos você tem nessa batata doce e seguramente você não vai comer uns pedacinhos de batata doce e você já vai ter enterado essa quantidade total de cargos. Então, para a gente preservar uma maior variedade de alimentos, é melhor se você está precisando perder peso, você está precisando diminuir taxas de glicose, triglicerídeos, de ácido úrico. A melhor coisa que você faz é evitar esses carboidratos de maior carga glicêmica, batata doce, aipinha, que não é que sejam carboidratos ruins, veja bem, não existe. Do que vem da natureza, não existe bom ou ruim, existe em determinadas circunstâncias o que é mais ou menos adequado para esse quadro em concreto. Então, se você tem uma queima acelerada de gordura, por que que isso vai funcionar? Vai funcionar pelo seguinte, porque se você diminui drasticamente a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. Quer dizer que vai entrar menos glicose na tua corrente sanguínea. Se você está comendo um pão, se você está comendo um brigadeiro, se você está comendo um biscoito, é uma enxurrada de glicose, já depois da primeira mordida, que vai entrar na tua corrente sanguínea. Então, vai sobrar a glicose, como eu expliquei antes, a insulina vai ser acionada e ela vai te fazer armazenar energia, porque ele não consegue armazenar, o nosso corpo não foi feito para comer tanto carboidrato. Então, nós não conseguimos, através do glicogênio, armazenar nada além de mil calorias de açúcares, né, de glicogênio. Então, e nós comemos muito mais do que isso, então o corpicho vai transformando em triglicerídeo, vai atoxando, vai empurrando dentro das células gordurasas. E você está querendo inverter esse processo, né? Como o nosso processo de armazenamento de gordura já é um mecanismo ancestral de sobrevivência, porque lembra que a nossa espécie nem sempre teve pizzas, nem salvadinhos, nem barrinhas de cereais, nem pãozinho no café da manhã, nem suquinho de laranja. Nós somos biologicamente idênticos aos nossos antepassados de 10, 12, 15, 20 mil anos atrás, que não tinham nada disso e que comiam, sou, que caçavam e coletavam. Então, essa facilidade de acumular gordura corporal era necessária à sobrevivência. Então, isso não é uma sacanagem da natureza, não é uma condena, não é nada. É um mecanismo natural de sobrevivência num corpo que está adaptado a sobreviver em condições muito diferentes das que nós criamos para nós hoje em dia. Então, você está precisando agora, você fez isso durante, sei lá, desde a infância, provavelmente, desde a primeira vez que alguém te colocou um danoninho ou um brigadeiro ou te deu um biscoitinho, você começou, teu paladar começou a ficar viciado naquele sabor e você foi, 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 foi e agora está se encontrando 10, 15, 20 quilos acima do peso, cheio de malezas, cheio de perebas, cheio de dor aqui, dor lá e isso não funciona em remédio. Então, você está precisando reverter esse quadro agora, porque está já apontando uma pré-diabetes, você já está diabético, já está tomando metformina ou está muito acima do peso, isso está te incomodando esteticamente e você sabe que isso vai te trazer doença. Então, o que você faz? Você tem que diminuir, tem que queimar essa gordura. Como é que o nosso corpo consegue queimar essa gordura que foi empurrada lá dentro durante anos a fio por um comportamento alimentar inadequado? Ele consegue fazer exatamente o processo inverso. nosso corpo consegue pegar esses triglicerídeos que estão armazenados, quebrá-los entre moléculas de ácidos grátis e uma molécula de glicerol e botá-los para circular, para ser queimados como fontes de energia. Como e quando o nosso corpo consegue fazer isso? Então, o nosso corpo continua precisando de glicose. Nós temos todo esse mecanismo para fornecer glicose sempre para o nosso cérebro. E aí você, de repente, se você fosse um homem primitivo, naquele dia você não conseguiria caçar nada e, às vezes, não teria nada para coletar. Você não comeria nada durante o dia. Cairia morto? Não. Morreria de fome, mas não morreria disso. Passaria muita fome, né? Mas sobreviveria. Como? Queimando a reserva. Por quê? Porque na ausência de glicose ou com pouca quantidade de glicose na alimentação, o pâncreas, em vez de estimular o hormônio chamado insulina, que é aquele hormônio que aumenta com os carboidratos e que empurra gordura para dentro da célula, tem um hormônio antagônico chamado glucagon. O glucagon faz exatamente o caminho inverso. Vai lá na célula gordurosa e fala assim, ó, manda energia para cá porque esse corpicho está precisando, se a pessoa não está ingerindo carboidrato ou não comeu hoje porque não tinha ou porque resolveu fazer loucar. O que a célula gordurosa faz? Ela vai liberar para o sangue os triglicerídeos. Os triglicerídeos vão ser atingidos por umas enzimas chamadas lipases, vão ser quebrados em três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol, cada triglicerídeo. Então, esses ácidos graxos vão ser consumidos preferencialmente pelos músculos e o glicerol vai se transformar em glicogênico, vai liberar a glicose para nutrir o nosso cérebro. Então, vai faltar glicose, você vai ter hipoglicemia porque você não está comendo carboidrato? Não, senhor. Claro que no período de adaptação, nesses primeiros dias, onde você vai começar a queimar aceleradamente gordura e vai deixar de armazenar, a primeira coisa que você vai deixar de armazenar é o glicogênio. Lembra do glicogênio? Falei que era um açúcar de cadeia longa, que nós temos uma certa quantidade sempre armazenado para servir de reserva? Então, esse armazenamento vai cair. Quando o glicogênio cai, o glicogênio é uma molécula que faz reter muita água. Cada molécula de glicogênio você retém três, quatro moléculas de água. Então, você vai desinchar. Lembra que quando a pessoa está gordinha, a primeira queixa é o sobrepeso, a segunda é a retenção de líquido. Por quê? Porque a reserva de glicogênio está tochada lá, então se retém muita água. Então, nessa transição, quando você começa a largar aquele pãozinho, aquele biscoitinho, aquele pãozinho de queijo, você começa a substituir por ovos, por queijos, por bife, por carne, por saladas, enfim, essas coisas, você vai ter uma grande perda de líquido nos primeiros dias. E esse líquido que você estava te incomodando, que estava te deixando com sessão de inchaço, que você estava retendo, vai arrastar consigo sais, sódio, potássio, magnésio. Então, isso pode, nos primeiros dias, gerar um certo mal-estar, uma certa sensação de queda de pressão, de irritabilidade, de fraqueza. Então, muita gente interpreta que está faltando açúcar, que está com hipoglicemia, e taca açúcar para dentro de novo. Tenta uma coisa, bota sal, porque isso é falta de água e sal. Então, quando você se dispõe a começar uma dieta low carb, ou fazer um estilo de vida low carb, que eu prefiro, não é de fazer dieta, eu prefiro um estilo de vida, porque você entra numa... Então, quando a gente entra em dieta low carb, pode baixar os níveis de líquido que estamos retendo, quer dizer, você vai perder água, sódio, potássio e magnésio. Então, quando você quer começar uma dieta low carb, eu acho que a dieta começa bem antes. Primeiro você tem que decidir, decidir, chega, não estou bem, não estou legal, não estou gostando, não estou gostando, enfim, da forma que o meu corpo está tomando, eu não estou gostando das consequências que isso está trazendo para a minha saúde, não estou me sentindo legal, eu quero mudar, eu ouvi dizer que a dieta low carb funciona e eu vou tentar. Então, como é que você começa uma dieta low carb, o que você faz? Prepare-se, porque ninguém larga um vício, ninguém larga uma droga, ninguém larga um cigarro com um maço no bolso ou com, enfim, nem com guimba, não se dizer, porque quem é fumante, duvido que nunca tenha que atar uma guimba quando o cigarro acabou. Então, você tem que fazer aquela limpeza, primeiro, limpa a cozinha, os armários, as gavetas, lá onde você guarda besteira, vê se não guardou balinha no carro, na gaveta do teu trabalho, ou se você está em home office, você tem que tirar isso da tua frente, porque você vai começar combatendo um vício, o vício é comer errado, é um vício maldito, é complicado, não é fácil não. Então, a primeira coisa que eu diria é limpeza, linhar os chakras e fazer aquela limpeza, passar um incenso, fazer alguns rituais de voodula para expulsar toda aquela biscoitada, aquela chocolatarada, aquela coisa toda que você sabe que seguramente não vai conseguir resistir se estiver em casa. Segundo passo é fazer uma compra direcionada, vai para a gripe low carb e a Gabriela está perguntando, esse mal-estar que eu estou falando que pode acontecer no início da low carb, porque dá uma fraqueza, um friozinho, dá um mal-estarzinho, então a gente chama isso de gripe low carb. Então, e para evitar essa gripe low carb, quando você já tiver feito aquela compra maravilhosa no hortifruti da feira, você vai na feira e compra tudo que tiver na feira, menos tapioca. De tudo, carne, peixe, ovos, verduras frescas, fruta, pode comer fruta no low carb? Pode. O que acontece com a fruta? Nós voltamos àquele negócio, você lembra que eu falei que eram até 100 gramas de carboidratos líquidos? Então, muitas frutas, até porque as frutas hoje em dia são bem diferentes daquelas que os nossos ancestrais comiam, a maioria são geneticamente modificadas, têm uma tendência a serem mais doces, então a gente vai escolher aquelas frutas que têm menos açúcar. Quais são as frutas que têm menos açúcar? Duas que você não erra, porque tem açúcar muito, muito pouco. Abacate e coco, essas você não erra. Depois escolhe frutinhas, as berries, morangos, se tiver aquelas frutinhas vermelhas, frescas ou congeladas, framboesa, mora, no Brasil são um pouquinho mais exóticas, mas no Brasil tem acerola, tem pitanga, tudo isso você pode incluir na dieta low carb, você pode colocar mexas frescas, kiwi, maracujá e limão para fazer sucos, não faça sucos de outra coisa, faz só de maracujá e limão e adoça com algum adoçante. Eventualmente você pode se munir de algum adoçante bacana, tipo estéreo, tipo xilitol e terlá, só para fazer essa transição, porque eu sempre falo que eu gosto de pensar no adoçante, como algumas pessoas usam um adesivo para parar de fumar, é só uma ponte para você ir largando o sabor doce, então tentar adoçar cada vez menos. Na minha percepção a coisa tem que ser feita assim, e você vai se munir também de proteína de qualidade, vai colocar um bom bife, vai comprar um frango fresco, vai comprar peixe, vai comprar salmão, que é uma mistura boa de proteína e gordura, não pode ser sardinha, sardinha de lata, lata de atum, vai comprar 3 dúzias de ovos a 10 reais, freguesa, quer dizer, bom e barato, se tiver ovos, se tudo for caipira, orgânico, lindo, maravilhoso, melhor, mas começa com o que tem perto da tua casa, com o que tem no sacolão, porque é um processo, uma vez que você adota um estilo de vida que vai te fazer, como eu falei antes, obter a melhor expressão dos teus genes, a melhor versão de você mesmo, você vai evoluindo nesse conceito, quer dizer, no início você vai procurar receitinhas, você vai ficar com saudade do pãozinho, você vai furar a dieta várias vezes, óbvio que vai, lógico, a tentação está em tudo que é lado, ninguém nasce aqui, ninguém vai virar um herói de um dia para o outro, óbvio que a gente também não tem que ser muito complacente com a nossa própria malcriação e dizer, ai, mas procurar um pretexto toda hora, se você quer mudar, tem que ser para valer, mas óbvio que vai ter horas nesse processo, você vai fraquejar ou vai te convidar alguém ou você vai aparecer na casa de uma ativa de empurrar uma besteira qualquer, gente, isso acontece, no dia seguinte você recomeça como se nada tivesse acontecido, eu não ia comer um pedaço de bolo, agora levei o bolo inteiro para casa, vou comer ele toda noite, tá? O autocontrole, e aí entra também tudo que a gente puder fazer para curir esse autocontrole também é importante, então tentar, quando você está comendo demais, quando você está comendo desbragadamente tudo que aparece, para um pouquinho e pensa também o que está te fazendo procurar satisfação na comida, né? Porque de repente outras coisas na tua vida também precisam de ajuste, por isso que eu sempre falo que a low carb é um estilo de vida, porque a gente procura, começa a procurar um estilo de vida que é mais condizente com a nossa condição de sapiens, nós começamos também a exercitar os músculos, porque isso é fundamental, quando mais músculo você tem, mais gordura você queima, então para mim não serve o pilates duas vezes por semana, para mim tem que ser maromba e quanto mais pesada melhor, porque isso te faz, isso te, não é só que você fique mais definida, mais gostosa, mais bonitinha, também, óbvio, né? Uma bunda dura e arrebitada nunca atrapalhou ninguém na vida, né? Claro, mas a essência não é isso, a essência é que esse trabalho muscular é necessário, é para isso que o nosso sistema muscular esquelético foi feito, por isso que você, se você não faz isso, tem hérnias de disco e dor aqui, dor lá e dor acolá, porque nós, a nossa avalanca, que são os músculos, que nos gera força, desperdiçamos isso, né? E desperdiçamos toda uma complexa engrenagem de secreção de peptídeos e de hormônios, tudo que nos trazem o bem-estar, a sensação de felicidade, é uma atitude física que nos leva a isso muitas vezes, porque a pessoa que está sentada no sofá, na luz artificial, comendo um monte de porcaria, vendo televisão o dia inteiro, a tendência dessa pessoa estar ansiosa, estar deprimida, é muitíssimo maior do que uma pessoa que está ao ar livre, fazendo um exercício, pegando um sol e quando vai se alimentar, vai se alimentar corretamente. E não é só por um fator psicológico, o fator bioquímico mesmo, porque todo o teu corpo vai trabalhar a favor do teu bem-estar, se ele está adequadamente nutrido e se ele trabalha adequadamente, se ele se movimenta adequadamente e se ele recebe a luz do sol, que vai fazer com que você sintetize através do colesterol um monte de vitamina D, que é o hormônio da felicidade, entre outras coisas, e da imunidade, e do bem-estar, e enfim, de um monte de coisa, e dos ossos fortes. Então, por isso que eu digo que é um estilo de vida, é um estilo de vida que vai nos fazer procurar uma coisa mais próxima da natureza. Ai, Helena, não ponha as crianças como pretexto, porque se você acha, veja bem, com crianças em casa fica o maior desafio, ela está dizendo. Eu discordo. Claro, o desafio é maior porque você vai ter que, comem seus penteirinhos, fazer a mudança junto. Mas veja bem, se você já está sofrendo as consequências de uma vida dedicada a má alimentação, e você sente a necessidade de mudar por causa disso, por que você não leva os teus filhos junto, criatura? Porque você vai querer que eles percorram o mesmo caminho? Que eles passem por todo esse processo de condicionamento mental, de aprender a gostar de doce, refrigerante, um monte de porcaria, para depois sofrer tudo isso na idade adulta? Não é muito mais simples ensiná-los junto com você? Levá-los juntos? Não comprar porcaria para eles? Porque se você está dizendo que é difícil tendo criança em casa, é por quê? Porque se eles te pedem doces, você vai comprar, vai botar dentro de casa e você vai querer comer junto. Claro, fácil, fácil não vai ser. Não vai ser porque está tudo errado, então consertar tudo dá um pouquinho de trabalho e às vezes trabalho é a única coisa que nós não queremos, né? Mas por isso que eu falo, é um estilo de vida, gente, é um estilo de vida que você carrega a família junto. Ah, marido não quer, dá um pitaco, dá um pitico, ele grita, mas deve comer na casa mais, sei lá. Até porque comida de verdade todo mundo pode fazer. O que tem de errado? Dá comida para os teus filhos, em vez de dar nuggets, em vez de dar refrigerante, em vez de dar biscoito, dá comida. Ah, não sei o que fazer. Aprende, cacete, o que mais tem por aí? Páginas de low carb, receitas de low carb, low carb infantil, low carb no lanche da escola. Você vai encontrar, se você quiser, você faz, porque a essência de tudo é querer, né? É querer. Trucidado pela esposa, a esposa rejeita a mudança, porque se a esposa, olha, quando uma coisa, quando a pessoa começa a ficar bonitinha, sequinha, os outros se sentem ameaçados às vezes, né? Bolo com farinha de aveia. Ó, vamos falar, cereais, gente, estão fora da low carb. Aveia, trigo, cevada, centeio, arroz, fora. Por quê? Porque nós queremos baixo T.O. de carboidrato na alimentação, não alto T.O. Cereais tem alto, muito alto T.O. de carboidrato. Ah, mas a aveia é muito boa. A aveia é tão porcaria quanto os outros, mas foi endeusada pela indústria alimentar, pelos quakers e pelos kellogues e pelos coisas, porque é um excelente negócio, um cereal de facílimo cultivo que rende pra caramba, né? E eles te dão miolo, te dão farelo, te dão tudo como se fosse. Ah, por que meu intestino não funciona? O teu intestino não funciona, porque anos e anos de maus tratos, de poucos vegetais, de pouca água, de muito antibiótico, de muita pílula anticoncepcional, de muita porcaria, destruíram a flora intestinal. Porque o teorácido do teu estômago está muito diminuído por esse tipo de alimentação cheia de farinhas e açúcares. Então, quando o estômago não fabrica ácido suficiente, a digestão não acontece adequadamente, não só porque ele não tritura, aquela coisa fica meio parada no estômago, como porque a falta de ácido não sinaliza a abertura dos esfínteres pra ir esvaziando, não deixa esse bolo alimentício no teor adequado pra continuar a digestão de uma maneira certa. Então, o intestino não funciona porque são anos de maus tratos. E não é um monte de cereal ou farelo de cereal que vai irritar mais, que vai dificultar ainda mais a dificuldade. Ou um monte de laxante no defeito que vão consertar isso. Claro, vão te fazer uma coisa obrigada a você a fazer cocô. Você toma um laxante que promove um hiperestímulo do peristaltismo do movimento intestinal, né? Aquilo deixa de reabsorver água, aquilo começa a agitar, agitar e você tem que correr pra aquela explosão e ir pro banheiro. Isso não é saudável. O intestino saudável funciona de maneira saudável. Você senta uma vez ao dia, uma vez a cada dois dias, vai ter o cocôzinho, fica limpinho, aquela sensação de que esvaziou bem, né? E não fica o dianteiro cheio de gases, estufado com refluxo, com não sei o que, com dor, com luftal, isso não é saudável. Porque uma das coisas que nós mais normalizamos, infelizmente, no nosso modo de vida, é o mal-estar. A gente se sente mal, tem enxaqueca, tem rinite, sinusite, de repetição, tem caspa, tem coceira, tem refluxo, tosse, não respira direito, gastrite, gases, dores de todos os tipos e nós normalizamos isso. Nós normalizamos o fato de estar sempre com o analgésico na bolsa, com o luftal na bolsa, com, enfim, de tomar laxante todo dia. Isso não é normal, gente. Dar é com o polvilho. Gente, qual é a parte de que não pode farinha? Que tá custando entender. Se você que faz a dieta low carb, farinha de espécie alguma não entra. E eu vou dizer uma coisa, vamos ter um certo cuidado também com as receitinhas e farinhas de oleaginosas. Porque elas são, apesar de não terem alta carga glicêmica, elas são calóricas. E o segundo requisito, ou o primeiro requisito, aliás, para emagrecer, é fazer um pouquinho de exéficio calórico. Você tem que gastar as suas calorias armazenadas porque está precisando. Você tem que sinalizar isso para o corpo. O corpo tem que entender que não entrou o suficiente e ele precisa queimar reserva, tá? Então, como eu estava falando, para começar low carb, primeiro a gente tem que se convencer que a gente não tem que fazer dieta, a gente não tem que comer menos, não é fechar a boca, a gente tem que modificar a maneira de comer. Então, não é uma revolução que a gente precisa. É uma re-evolução. É voltar a padrões alimentares que eram normais para a espécie humana, não tem tanto tempo assim evolutivamente falado, né? Então, comer, começando a comer comida, vai na feira, vai na feira, prepara sempre um litro de chá, um litro de água saborizada, tenha sempre um salzinho para evitar esse mal-estar que pode acontecer e começa a fazer aquele bicho maravilhoso, faz aquela salada, faz salada gorda. A salada não tem que ser magra na low carb. Você coloca abacate, coloca palmito, coloca coco, nozes, castanhas, queijos, ovinhos de codorna, faz uma farofinha de castanha ou coloca um queijo com nozes, coloca umas sementinhas, porque botam bom azeite, porque essa gordura vai ajudar a saciedade. É uma gordura, a maioria delas é mono e saturada, faz bem a saúde e te ajuda a ficar, a sair mais satisfeito da mesa. E você tem que aumentar um pouco, você tem que aumentar um pouco a quantidade de proteína, pelo menos 30% a mais do que você já vem comendo normalmente, tá? Ovinhos de codorna, como diz o Felipe aqui, coloca ovo de codorna em tudo, coloca eles fritinhos, cozidinhos, picadinhos, ovinho ralado, ovo é todo de bom. Queijos, estão me perguntando, prefira os queijos curados, por quê? Porque os queijos curados, em primeiro lugar, para quem pode ter algum grau de intolerância à lactose, o próprio processo de fermentação, os lácteos, eu aconselho os fermentados, o leite fresco, o leite inteiro e os queijos frescos têm mais lactose, podem provocar algum tipo de intolerância eventualmente ou a lactose, não esqueçamos, é um açúcar também, que também impacta na insulina. Então, de preferência a queijos curados, quanto mais velho, mais fede do fogo o queijo, na minha opinião, melhor, né? A pessoa está dizendo que mudou a alimentação e o intestino ainda não funciona, e não vai funcionar mesmo, vai levar um tempo, vai levar um bom tempo e talvez tenha outros fatores que tenham que ser ajustados. Quer dizer, a gente entra, repara bem, a gente passa 30 anos da nossa vida média, destruindo o nosso corpo com uma eficácia cartesiana, né? E porcaria, e sem fazer exercício, e mais porcaria, dormindo mal, agarrado no celular o dianteiro, não temos estímulos de luz adequados, deitado todo dia, todo troncho, sentado numa cadeira, deitado no sofá. Não é o mês de low carb que vai resolver o teu problema, é um estilo de vida onde você vai procurando cada vez mais coisas que te deixem mais forte, mais saudável, mais em conexão com a natureza, com os ritmos circadianos, com o sono, com um bom sono, com a relação adequada com o sol, quer dizer, com a luz do sol, com o sol na pele para que gera vitamina D. Então, é um processo que você vai entrar, né? Deixa eu ver que horas são aqui para não me perder. Então, eu falei que ia falar um pouquinho também de cetogênica e de jejum, então vou dar só uma pinceladinha para... Bom, água com chia, a pessoa está me perguntando se pode tomar água com chia para regular o intestino. Voltamos mais uma vez, o intestino vai se regular conforme você for devolvendo a saúde ao teu intestino. Então, você pode tomar psílio, você pode tomar chia, mas sobretudo você tem que investir nas fibras prebióticas certas, que basicamente são aquelas cereais que crescem acima do solo, beber água, eventualmente recompor flora, fornecer todos os micronutrientes, muito magnésio, muito... E isso está na boa alimentação, né? Então, vai demorar um pouquinho, né? Então, deixa eu falar agora um pouquinho de dieta cetogênica e de jejum, só para dar uma pincelada porque daqui a pouco o Instagram corta aqui e eu vou ficar devendo esses assuntos. É claro que eu vou voltar a eles muitas vezes, né? Então, já falamos que low carb, você pode ingerir até 100 gramas de carboidratos líquidos por dia, já explicamos que os cargos líquidos são os cargos totais menos as fibras. Então, quando falamos em dieta cetogênica, a gente fala ainda de muito menos carboidrato, a gente fala de até 30 gramas de carboidrato líquido por dia. Então, a dieta cetogênica já exclui praticamente todas as frutas, né? Só deixa o coco, o abacate e os moranguinhos praticamente, né? E já deixa de fora muito vegetal. Deixa uma boa salada e algum vegetalzinho assim crescer acima do solo. E em compensação ela aumenta a quantidade de gordura que você põe no prato. Não é que você vai comer toda a gordura da picanha, é que você vai fazer quando você fizer a tua salada, a tua salada vai ter mais abacate, por exemplo, né? Abacate, tomate e uns aspargos, por exemplo. E você vai colocar um bombice, ou aí sim uma picanha, ou um salmão, que também é um peixe que tem bastante gordura, enfim. E por que que você vai fazer isso? Por que que você vai fazer uma dieta cetogênica e o que que significa? Por que que cetogênica? Então, porque quando nós reduzimos a mínima expressão, o carboidrato da alimentação, esse processo de queima de gordura que eu já vinha explicando o que aconteceu na low carb, quer dizer, esse processo acelerado de queima de gordura, de sair do glicerí da célula e se transformar em glicerol e ácidos graxos, né? Vai liberar, quando isso se faz de maneira muito intensa, porque a tua dieta está isenta praticamente carboidrato. Nesse processo, o corpo vai fabricar os chamados corpos cetônicos, são basicamente três, né? Acetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Esses corpos cetônicos têm várias características. Uma delas, a acetona, por exemplo, é muito volátil e no início do processo vai se espelhar pela respiração e a pessoa vai ficar com aquele hálito mais pesado, às vezes com gosto ruim na boca, isso por causa da acetona, né? Porque no início o corpo passa de ser o que a gente chama de carboadaptado para ser lipoadaptado, para ter que sobreviver da gordura, da reserva de gordura. Então, nesse processo de transição, esses corpos cetônicos ainda não são bem utilizados, podem sobrar. Então, a gente fica com um hálito mais esquisito, né? Pode ficar com mais corpos cetônicos na urina, as pessoas que gostam de medir lá com as fitinhas, né? De medir para saber se entraram em cetose. E depois a gente tem o que a gente chama, depois de duas, três semanas, entra no que a gente chama de cetoadaptação. E aí esses sintomas e essas coisas costumam desaparecer, né? Mas qual a característica dos corpos cetônicos em relação, por exemplo, às gorduras e às proteínas, né? É que o nosso cérebro, já falei, é alimentado basicamente por glicose, porque a glicose consegue atravessar o que a gente chama da barreira hematoencefálica. As gorduras não atravessam, mas os corpos cetônicos atravessam. Então, quando a gente faz dieta cetogênica, o nosso cérebro, quando a gente já está cetoadaptado, passa a ser alimentado basicamente por corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato. Qual a diferença? A diferença é que você fica com uma lucidez enorme e uma capacidade de raciocínio muito mais rápida. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, o que eu tenho que comer para preparar uma prova? Lejum cetogênica, porque quando você tem cetose, você rende muito mais estudando e não tem aqueles altos e baixos de quando você faz uma dieta rica em carboidrato que bate uma névoa mental às vezes, você perde a capacidade de concentração. Isso não acontece em cetose. E ao mesmo tempo, é uma dieta extremamente eficaz para queima de gordura e para o tratamento, por exemplo, de diabetes do tipo 2, pessoas que têm glicose já alta, uma globina glicada elevada, a insulina muito alta. A cetogênica funciona muito bem para baixar essas taxas, né? Então, deixa eu tomar um golinho aqui. E dê o tempo. Então, temos que acelerar um pouquinho para não perder a hora. Então, eu vou voltar ainda mais à dieta cetogênica, mas era só para deixar o conceito aqui definido porque eu falei que ia falar. O que que acontece no jejum intermitente? Aí as pessoas falam, pode associar a cetogênica low carb com o jejum? É claro, porque na realidade você já faz isso. Você dorme de noite, não dorme? Você todo dia passa 12 horas acordado onde há intervalos regulares comem e normalmente você passa umas 10, 12 horas sem comer. Você janta 8 horas da noite, toma café 8 horas da manhã, mais ou menos, né? É média, tem gente que mais 10 horas da manhã. Então, durante esse período você já está em jejum, porque o nosso corpo fica em dois estágios. Ou está alimentado, quer dizer, ou você está comendo, ou você está digerindo e absorvendo os produtos da digestão, ou 4 horas depois, 3, 4 horas depois, quando acaba a digestão, você já está em jejum. Por que que a gente chama de jejum intermitente? Porque a gente prolonga esse período, por exemplo, noturno de jejum, por mais 4, 5, 6 horas, né? Quer dizer, você não toma café da manhã, por exemplo, e vai almoçar lá para 12, para 2 horas da tarde, né? Você fez 14, 16 dias, 8 horas de jejum. Ou, ao contrário, você vai fazer a tua última refeição 4, 5 horas da tarde e só vai tomar café da manhã no dia seguinte. Aí cada um adapta melhor. E por que que isso funciona também? Porque além de facilitar a entrada em cetose, e com todos os benefícios que eu já falei dos corpos cetônicos, nós, quando nós estamos comendo constantemente, quando nós fazemos como recomendam as recomendações oficiais ainda, infelizmente, comer a cada 3 horas e comer no café da manhã, comer 2 horas depois e mais 2 horas depois e mais 2 horas depois, nós mantemos um sistema de proteínas, né? Que é chamado emetor, constantemente ativado. E isso não é bom para a nossa saúde. Porque o emetor é muito importante para as pessoas que fazem fisioculturismo, para as pessoas que querem ganhar de massa, mas ele também é um fator de crescimento celular para qualquer célula. E já é relacionado também, quer dizer, já tem drogas inibindo o emetor para tratar diferentes tipos de câncer. Quando nós praticamos períodos mais longos de jejum, ocasionalmente ou de maneira constante, quer dizer, quando nós fazemos isso no mínimo duas vezes por semana ou todos os dias, o jejum intermitente promove o processo inverso do emetor, promove um processo chamado autofagia celular, onde o corpo, que aproveita tudo que tem para se alimentar enquanto está em jejum, vai comer essas células defeituosas, essas células velhas, vai promover uma limpeza, um autêntico detox. E ao mesmo tempo, para não faltar energia para o nosso corpo, ele vai estimular a biogênese de mitocôndrias. Então, isso é muito, 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 muito bom para longevidade, para evitar o câncer. É um processo de limpeza celular, né? Então, pode fazer jejum. É claro, você já faz, primeiro, entenda uma coisa, você já faz jejum ocasionalmente, nem que seja para fazer exame de sangue, ou porque dorme muito, ou porque não toma café da manhã, ou porque tem gente que já gosta de ir para a cama sem jantar. Então, tem muita gente que já faz corriqueiramente jejuns de 12, 14, 18 horas, normalmente. Então, ninguém morre de fazer jejum. Ah, você pode fazer jejum maiores, de 20, 30 horas. Pode. Também o corpo tem recurso para isso. Mas eu não vou me estender mais, até por falta de tempo nisso. Mas, low carb ou cetogênica, complementados com períodos ocasionais ou diários de jejum, são a melhor estratégia para perder peso, para estimular, para tratar flacidez. Por exemplo, o jejum é fantástico, pode ser processo de autofagia, para diminuir taxas, para estimular longevidade, para melhorar a clareza de raciocínio, perder aquele estilo, perder gordura. Porque gordura é gordura, não tem gordura localizada, não tem CEP, não tem comprovante de residência. Gordura é gordura, né, gente? O Instagram já vai me cortar. Então, hoje eu vou ficar por aqui, mas vou voltar a esse assunto muitas e muitas vezes. Eu só quero agradecer para as pessoas que estão chegando agora no canal. E vamos falar de alternância entre low carb e CEP, entre fazer load de carboidratos. Enfim, vamos falar muito sobre isso ainda. Então, fiquem por aqui. Vão deixando perguntas pelo direct, nos comentários, nos posts do feed, que a gente vai voltar muitas e muitas vezes é o mesmo assunto. Muito bem-vindo a quem está aqui pela primeira vez. Muito obrigada pela confiança. E vamos... Tamo junto, tá, gente? Vou parar por aqui, porque senão me cortam, tá? Beijo grande, brigadíssima e até a próxima. Tchau!